Ae Venho da mata Trago a luz da admiração Dê-te desencanto de Chipu e Kauá Fazendo a transformação Venho da mata Trago a luz da admiração Dê-te desencanto de Chipu e Kauá Fazendo a transformação Oh, 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 e Oh, 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 i Oh, 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 i Menho da mata Trago a luz da Trago a luz da Chipu e Kauá Dê-te desencanto de Floresta Trago a luz da Trago a luz da Trago a luz da Dinan Leão da mata, doze cante da Shibaya Leão da floresta, Sambuti, Jaya Vasca Leão da mata, doze cante da Shibaya Leão da mata, doze cante da Shibaya Eu perdi mais natureza Vende paz me defimei Para eu poder caminhar O caminhão dentro dessa luz divina A força que nós ensina O leão da viração O leão da mata, doze cante da Shibaya O leão da mata, doze cante da Shibaya O leão da mata